É loucura Minha mãe, é loucura É adorar-te, estar sedente de ternura Sem mesmo poder beijar-te Chorei, chorei, guitarras da minha terra O vosso pranto é que sabe Uma filha amargurada E se é loucura Amar-te desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não posso amar de calada Hei de ser sombra tua Hei de subir e descer Os degraus na tua rua Adorando Serei louca Mas a loucura tem pouca Para o que eu tenho passado Chorei, chorei E nas da minha terra O vosso pranto encerra Uma filha tem amargurada E se é loucura Amar-te desta maneira Quer eu queira, quer não queira Não posso amar de calada Quer eu queira, quer não queira Não posso amar de calada Não posso amar de calada Sim, eu queira, quer não queira